Só Deus é que sabe. Muito bem, um alarme falso em Vespasiano. Várias viaturas da PM foram deslocadas para o suposto assalto a uma agência bancária. Ao chegar no local, os policiais militares encontraram uma mulher de 24 anos sem documento que alegou ser funcionária da empresa de segurança. Ela disse que estava lá para ligar o sistema de alarmes. Veja os detalhes na tela. Aproximadamente 40 policiais foram deslocados para uma ocorrência em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Dentro de uma agência bancária, estaria uma mulher em atitude suspeita. Os militares montaram a operação e cercaram toda a área. A partir deste momento, os militares desconfiaram que algo poderia estar errado. Depois de algum tempo, a moça resolveu sair. Toda a estrutura interna foi checada pelos militares. Lilian Aparecida Rodrigues, de 24 anos, não quis explicar a confusão. Eu tenho o meu direito de ficar calado. Não tenho, não quero. Ela disse para a polícia que foi ao local para ligar o alarme. Mas, segundo a PM, isso teria que ter sido feito na presença dos militares. Ela não fazendo isso, gerou que na suspeita dos policiais aqui, que teve que se resguardar aqui na operação, para que o adentramento e até mesmo a solução dessa ocorrência fosse... trouxesse o mínimo de consequências, tanto para os policiais, como para os usuários aqui da agência. E, dona Maria, com esse monte de explosão de caixa eletrônico por aí, essa história da senhora não colou não, viu? Eu estou para dizer para a senhora que a senhora vai passar umas duas ou três noites aí na cadeia antes de conseguir explicar esse negócio de ligar o alarme à agência de banco. Geralmente, funcionário de empresa de segurança anda devidamente trajado, com uniforme e com o seu crachazinho à mostra, justamente para evitar mal-entendidos. A senhora tomou um susto aí, os homens botaram a mão na senhora, agora a senhora vai ter que explicar essa história que está muito mal contada, viu? Ligar o alarme, tá bom.